Boa noite pessoal, meu nome é Carlos, Carlos Augusto, eu fui o ganhador da rifa número 48, do nosso amigo Oiticica E essa semana eu estava viajando, mas chegou a carabina, foi uma carabina Massag R1000, que foi a minha escolha Então está aqui a nota, vou tirar e tentar não rasgar, não sei se dá para aproximar um pouquinho Só queria proteger meus dados aqui, não sei se aparece aqui, mas minha esposa está me ajudando aqui Então a carabina Massag R1000, legal, bacana E logo depois do sorteio ele já entrou em contato, fez tudo, vamos dizer assim, me explicou como é que funcionava Vocês não precisam ter medo, bastante seguro, bastante tranquilo, é uma coisa bastante séria Eu vou abrir aqui a caixa, para a gente poder fazer o unboxing, vamos chamar assim, a carabina Como vocês podem ver aqui, caixa da SAG, tem a SAG 1000 aqui e a SAG AR1000 aqui, que é de madeira O pessoal mandou alguns alvos aqui, da loja da carabina E um dos dois mais caras, é aqui, a caixa da carabina Então está aí a carabina SAG, ok, uma alvinha E aí pessoal, a carabina SAG R1000, gás de 60kg Tá? A carabina muito legal, muito boa, a gente ouve falar muito bem dela Tranquilo E é isso aí, participem da rifa vocês também, que vocês também podem ser ganhadores aí de uma carabina Tá bom? Muito obrigado E valeu todo mundo que tem participado das rifas também E aí Obrigado